Mesmo em meio à mais profunda recessão da história recente do nosso país, Santa Catarina tem sido destaque em várias áreas. Foi considerado pela ONU um dos melhores estados do Brasil para se viver e trabalhar, o que mais reduziu a pobreza e que possui a maior taxa de alfabetização. E agora, acabamos de conquistar mais um grande reconhecimento. Santa Catarina foi apontado como o segundo estado mais competitivo do Brasil, no mais completo estudo de indicadores econômicos e sociais do país, saltando nada menos do que cinco posições desde que o ranking foi criado em 2011. Além disso, nosso estado ocupa liderança em competitividade no cenário internacional. Somos referência em infraestrutura, segurança, sustentabilidade e inovação. Por isso, se você quer investir e crescer, lembre-se, você vive em um estado que está sempre à frente. Você está em Santa Catarina, um estado de trabalho.